Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do AI Games e esse pessoal Um vídeo um tanto quanto diferente do que a gente costuma fazer por aqui Isso porque no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês esse monstro, esse colosso, essa coisa maravilhosa, esse chuchuzinho que tá aqui na minha frente Esse senhoras e senhores é o notebook Alienware 17 polegadas, modelo R4 da Dell, é um notebook gamer pra transformar o seu jogo em alta performance E no vídeo de hoje eu vou tentar apresentar um pouquinho pra vocês o que ele traz, o que ele apresenta, como ele funciona e por que ele é a melhor opção dentre os notebooks gamers, os notebooks desse segmento Dando uma olhadinha por dentro aqui do Alienware, cara, a gente encontra um teclado bem bacana pra quem quer jogar games, né Então a gente tem esse teclado macro do lado de cá, você pode colocar binds aqui e personalizar essas teclas com atalhos que você gostaria de usar Ele todo tá no sistema RGB, tanto o touchpad, ó, que se você tocar pode ficar na cor azul ou na cor que você bem entender O próprio icônico Alienware que aparece também por aqui como o botão de power dessa máquina, né É uma tecnologia muito bacana, ele é todo composto de fibra de carbono, então ele oferece uma rigidez, cara É um titã muito sólido, muito pesado também Você vê que tem o teclado numérico aqui pra se você precisar dele Ele tem um sistema de som que é espetacular, uma equalização muito caprichada E dentro do próprio Alienware você vai encontrar alguns aplicativos, né, softwares Onde você vai poder personalizar, enfim, colocar ao seu gosto todo esse Alienware, né Então as luzes laterais, todo esse sistema RGB que você tem aqui pro touchpad Pode trocar essa luz, você pode trocar as faixas que estão aqui do lado Na parte de baixo também do seu Alienware O próprio teclado, né, que tá agora numa cor roxa, ó, a lateral verde Você pode personalizar tudo que você quiser da forma que você bem entende E conforme o seu humor, né, se você tiver um dia mais feliz, bota uma cor mais viva Se você quiser jogar um pouco mais dark, dependendo do game que você tá jogando Você bota também numa cor diferenciada da forma que você quiser se ambientar aí no seu game Hora da gente mostrar então um pouquinho das entradas desse bebezão aqui, cara Esse lado direito dele a gente só tem uma porta e essa porta que tá aqui, ó É a tradicional porta USB 3.0 Então pra você conectar aí seus periféricos, pra colocar um pendrive, algo do tipo Pra tentar expandir e poder usar, essa é uma porta USB 3.0 tradicional Do outro lado a gente vai ver que tem uma outra, mas é um pouquinho melhor que essa Além dessa porta, também a ventoinha aqui pra refrigeração aqui, exatamente O cooler cantar bem e fazer com que esse hardware não aqueça Vamos conhecer um pouquinho das entradas da parte de trás desse bichão Vem comigo aqui, ó Essa aqui é uma entrada Ethernet, né É uma porta Ethernet, porta network, pra você conectar seu cabo de rede E pra colocar a internet mais veloz pra rodar aqui dentro, né Desse lado aqui, essa é uma mini DisplayPort, né Então se você quiser fazer algumas configurações diferenciadas de vídeo Passar a imagem dessa tela pra uma outra Enfim, usar diferentes formas de monitoramento Você pode usar a sentada de mini DisplayPort Logo ao lado do mini DisplayPort Uma entrada extremamente conhecida por todos vocês, né HDMI Port Uma porta de entrada HDMI também serve pra diversas coisas, né Uma conexão de cabo HDMI aqui pra você poder utilizá-lo em 1080p Do lado, a gente tem essa outra porta aqui Que é a Thunderbolt 3 Ela é uma USB, mas de tipo C Então se você tiver equipamentos com esse tipo de entrada Você vai poder também conectá-lo ao seu Alienware Do outro lado, a gente tem essa porta aqui Que é uma porta pra gráficos externos E do lado dela, uma extremamente conhecida por todos nós Que é essa porta aqui, ó Essa é a porta adaptadora de energia, né Então é aqui que você vai carregar o seu Alienware Colocando o cabo de força dele Mostrando o outro lado, né Que também tem entradas e portas aqui pra gente conectar periféricos A gente começa desse lado aqui, ó Bem aqui na pontinha tem um Cable Lock, ó Tá vendo? Pra você colocar um cabo de segurança aqui nele se você quiser, né Essa outra porta depois do sistema de ventilação Uma entrada tipo C USB Então muitos periféricos hoje já utilizam esse tipo de entrada Você vai ter essa opção aqui Do lado dela tem a porta USB 3.0 Essa eles chamam com Power Share, né Então se você quiser conectar, por exemplo Um teclado, um mouse Ou até mesmo um fone de ouvido com entrada USB Eu sugiro que você coloque do lado de cá, né Que você vai ter uma performance melhor aí nos seus equipes Nos seus periféricos Do lado dessa entrada USB comum, né Não é bem comum porque ela tem o Power Share Segundo a galera da Alienware A gente tem as entradas mais tradicionais Mais características aqui Uma delas pra você poder colocar Uma porta pra microfone E a outra pro seu fone de ouvido Então fica muito fácil também De você saber pra que que essas duas servem Essa daqui é a fonte externa do Alienware, né Como vocês podem ver Ela é bem grande e bem pesada, né Justo pra carregar um monstro desse tamanho, né Fiz vários testes com a bateria dele E assim, algumas coisas importantes da gente dizer, né Os gráficos dele A jogabilidade A taxa de quadros FPS FPS, frames por segundo Que ele apresenta com e sem o carregador Elas diferem Apresenta o melhor poder de processamento Quando ele tá carregado na tomada, né Com ele carregado na tomada Você pode usar, evidentemente O tempo que você bem entender Tirando ele da tomada Se você for jogar sem parar A bateria dura em torno de mais ou menos Umas duas horas Se você tiver só usando ocasionalmente Pra usar a internet Escrever textos ou coisa do tipo Desligando as luzes laterais As luzes LED de teclado De touchpad e tudo mais Ele dura por cerca de 5 horas Então é uma bateria bem durável Uma bateria que aguenta o tranco Mas o ideal é você também Se for um viciado em games como eu Levar esse adaptador aqui Essa fonte externa Se você quiser mais tempo de jogatina Este, senhoras e senhores É o Alienware 17R4 Uma máquina que tem em seu processamento Um processador de sétima geração da Intel O Intel Core i7 7820HK Com 2.9 de GHz Ele tem 16 GB de memória RAM Então funciona da maneira super adequada Falando sobre vídeo Essa belezinha aqui Tem uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1070 O sistema operacional dessa belezinha Windows 10 Possui um disco rígido De 1 TB de memória Pra você poder colocar todos os seus games aqui Pra rodarem Pra você poder armazenar todos os seus games Dentro dessa máquina maravilhosa Sobre armazenamento, cara Ele já vem com um SSD de 128 GB Mas claro que isso não é o suficiente Pra você poder armazenar todos os seus jogos Da melhor maneira possível, né? Pra isso Você tem um disco rígido de 1 TB Pra poder colocar todos os seus games Dentro dessa máquina É! Toma!